A CIDADE NO BRASIL 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 GADADE NO BRASIL pincel, ó, bora. Pronto, agora vamos mexer, mexer, mexer. Isso, vai misturando assim, ó. Isso, mamãe. Pra depois ser amaciante. Amaciante não, mulher. Pra depois se tornar macinha, entendeu? Uhum. Não, mamãe. É, quer pôr mais água? Não. Tem que pôr mais. Isso. Oxê. Ó, ainda tá seca pra virar a massinha. Entendeu? Deixa eu adicionar mais água. Isso. Aí agora a gente mexe. Mistura. Tá gostando da experiência? Ó, não consegui. É que tem que mexer, mãe. Ó. Que lindura. Derrama. Yes. Isso, mãe. Agora mexe. Aperta com o dedinho. Não, não passa na roupa, mulher. Aperta assim, ó. Com o dedinho. Isso. Não precisa passar na roupa. Ela quer limpar. Tu fica agoniada? Por quê? Eu quero limpar porque eu sujei. Hum, sei não. Derrama. Tudo não, tá? Tá. Tá bom? Acho que tá. Bora mexer? Não, agora é com a mãozinha. Ó. Aperta. Tá, mamãe. Isso. Isso, garoto. Uma massa de pão. É laranja. Você pensou que era amarela? Era. É amarela? É laranja, né? Hum. Você queira amarela. Ela ainda tá com fenta. Eu achei uma coisa cente. Eu acho que ela ainda precisa de mais farinha, viu? Uma, duas farinha. É mais farinha. É. É assim, eu mando. Massinha, tô. Gostou? Aperta, aperta. Hum. Tão, tão. Tão. Eita, com tanta massinha. Uau. A gente achou que ia ficar, que cor? Lá? Lleve. E ficou? Amarela. Amarela. Eu tô cortando pra depois fazer o desenho. Tá. Eu tô vendo o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer o coração. Eu faço o coração. Não. Não. Não, não quer? Tá bom. O que eu faço? O que? Você pode fazer. Você pode fazer pó de queijo? Não. Você pode fazer. Você pode fazer o que você pode quiser. Eu posso fazer o que você pode fazer. Tá. O que você pode fazer? Fazer o que? Creme borote. O que é isso? Mãe. É creme borote. Creme borote? O que é isso? Mãe. Eu faço borote. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Você já viu? Eita. Não. Calma. Cadê? Deixa a mãe ver se ficou branquinho mesmo. Aqui. Vocês ainda estão meio sujinhos. Devagarzinho. Pra não machucar. Isso. Agora vamos ver o lado de trás. Isso. A língua agora. Anos se passaram e Saulo, agora chamado de Paulo, viajava para muitos lugares diferentes, falando sobre Jesus. Alissa conhece Jesus? Não. Conhece? Eu não conheço. Você não conhece Jesus? Esse é Jesus? Não. Alissa não conhece Jesus? Quem é Jesus? Lá do missionário. É o missionário? Sim. Ele foi o maior missionário. Quem é Jesus? Eu não me sou missionário. O que mais? Jesus? Jesus. Jesus. Quem é Jesus? Pra Alissa? Mamãe, quem é isso? Hã? Quem é esse aqui? Esse aí é Paulo. Mãe, o Paulo estava na chuva? Isso. Por quê? Na tempestade. Por que ele estava? Bora entender? Por que ele estava aí? Aham. Deixa a mamãe ler, pra Alissa entender. Paulo viajou muitas vezes de barco. Cadê o barco? Isso. Para falar sobre Jesus para outras pessoas. Mas, perto do fim da sua vida, ele foi levado a Roma como prisione. Linda. Um like. Um like. Pra deixar o like? Uhum. Inscreva-se no nosso canal e vamos dividir muito juntos. Eu não fiz palavrinha. Beija, pai. Abriu a boca e algum jacaré com você, com eu, vou ver. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os resgatou quando vocês eram escravos no Egito. Em vez de falarem com os outros deuses, falem comigo. Não orem para estátuas, imagens da terra, céu ou mar, em vez de mim. Pensem sobre como usam meu nome. Não jurem nem usem meu nome descuidadosamente. Lembrem-se do dia de descanso que dou a vocês e façam com que seja um dia especial. Amem suas mamães e seus papais e ouçam o que eles dizem. Alice, entendeu? Uhum. Não planejem matar ninguém. Sejam fiéis ao seu marido ou à sua esposa. Não roubem. Não digam mentiras sobre as outras pessoas. Não olhem com avareza para as coisas das outras pessoas. Essa aqui está linda. Quem fez essas trancinhas? Fiz você? Acho que foi. Senta ela, mamãe. Essa aqui, segura. Ela está sentada, meu amor. Senta. Pronto. Senta, mamãe. Senta, senta. E o que ela está fazendo? Ela está o quê? Doete. Sentada. Esse papão, desculpa. Segura. Vai lá, mamãe. Segura. Quer passar um pouquinho de gelatina? Abre a mãozinha. Gostado? Gostado que você ficou gostado? Gostado que você ficou gostado. 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 Gostadinho que você ficou gostado. Gostado que você ficou gostado. Vamos lá. Gente, por essa atenção, esses lindos de graça e mará, nunca mais isso. O que é que você vai fazer? Cabeloleira. Vamos entrar no salão? Sim. Tá bom. Gente, o salão aqui não tá mais um abraço mandando pra gente. E você já bagunçou o seu todinho. E uma dasa, meu. Então, tem que ver, eu vou estar. Tá. Seis palavras. Faz aqui o meu penteado. Escuta e presta atenção. Já não se cortou, já não se gostava. Essa cabeloleira tá conversando muito, não tá nem arrumando meu cabelo. E não tá mais mandando, não sei o que não é. O meu cabelo tá embaraçado? Não, tá fininho. Tá fininho? Deixa eu filmar, porque eu vou hidratar o seu cabelo de... Creme para penteão. Eu vou, vou, e passando todo o tempo, guardará. Oi, meus amores. Finalmente a pessoa apareceu aqui pra falar, né? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu quero desejar um feliz dia das mães. Eu sei que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já passou. Mas todos os dias é dia das mães, gente. Então, cada lindona aí que é mãe, parabéns pra você. A ideia desse vídeo era compartilhar com vocês o meu dia das mães, tá? Eu queria gravar, assim, um vlogão pra vocês do meu dia. Acontece que o meu dia foi uma correria e eu não consegui registrar muita coisa pra vocês. Acordei super cedo, 8h40, já precisava estar na igreja. É que eu dou aula na escola dominical, escola bíblica, EBD. Então, eu precisava estar lá no horário certinho. Após a EBD, teve um café super especial pra todas as mães na igreja. Foi lindo, tava... Gente, foi um capricho. Parabéns à superintendência. Caprichou, gente. Foi, assim, incrível. Um momento maravilhoso entre as mães. Depois das comemorações, eu fui dar o ensaio com o Ministério Infantil, com as crianças da igreja. Saí de lá, vim pra casa. Me arrumei muito rápido. Tomei um banho e fui pro churrasco que as mães, a família do meu esposo se reuniu. Então, a gente ficou ali, almoçou, passamos a tarde. E depois, voltei pra casa. Correria, gente. Tudo isso, eu, o Samuel e a Alissa. Dei banho na Alissa, me arrumei pra ir pro culto. Não consegui registrar nada do culto pra vocês. Mas teve homenagem pras mães. Foi lindo, foi uma bênção. E é isso. Então, como eu não consegui registrar muito do meu dia, eu disse, vou gravar aí momentos com a minha baby, com a minha princesa. E quero falar pra vocês como eu me sinto hoje, sendo mãe de uma garotinha de dois anos e seis meses. Mas, primeiramente, eu quero falar pra vocês que esse dia das mães foi meio com o coração apertado. Porque minha mãe está distante. Faz alguns anos que eu não passo esse dia com ela e eu gostaria muito. Então, logo cedo de manhã, mandei um vídeo pra ela, falei com ela. Ai, gente, me emocionei. Ela se emocionou. Foi maravilhoso. Eu queria muito, mãe, eu sei que a senhora está assistindo, passar com a senhora. Mas, em breve, a gente vai se encontrar, vamos se abraçar e matar a saudade. Eu tenho uma mãe maravilhosa. Sou muito grata a Deus. Tudo que sou hoje, gente, eu devo à minha mãe. A minha mãe abriu mão de muita coisa pra criar cinco filhos. Eu e mais quatro irmãos. E, sério, um exemplo de mulher. Que mulher incrível. Celita é uma mulher incrível. Incrível, incrível. É o meu maior exemplo de mãe, de esposa. Sério, gente, o que falar da minha mãe? Te amo, mãe. Obrigada por tudo. Eu sempre digo, se eu for um pouquinho... Se eu for isso aqui pra Alissa, do que minha mãe foi pra mim, eu vou estar feliz da vida. Então, fiquei com o coração apertado por esse motivo. E também pelo Rio Grande do Sul, gente. Acredito que vocês estão acompanhando aí. Não tem como não ficar com o coração apertado. Não sentir a dor do nosso próximo. E eu pensava muito nos filhos que perderam a mãe. E nas mães que perderam os filhos. Então, orei. Ajudei como eu posso. E peço a vocês, gente. Ajudem como vocês puderem. Orem. Doem. Faça alguma coisa. Porque todos juntos, a união que faz a força. Que faz a diferença. Tá? Então, é isso. Deus foi muito bom comigo. Muito bom. E eu sou muito feliz em ser mãe da Alissa. Alissa é uma menina, uma bebê. Muito inteligente, muito carinhosa, muito amorosa, muito companheira. Nunca mais eu fiquei só. Nunca mais. Eu nunca estive só. Porque Deus sempre está comigo. Tenho meu esposo. Mas eu digo assim, no dia a dia, sabe? Ter alguém. Gente, minha família mora longe. Então, Deus me deu a Alissa. Foi um tesouro, um presente que Deus me deu. E eu sou extremamente grata e feliz por ser mãe dela. Eu amo a minha pequenininha. Amo demais. E eu digo pra vocês, eu sou, gente, uma mulher diferente. É isso. Uma mulher mais paciente, mais madura, mais menos egoísta. A maternidade me ensinou muito, gente. A minha vida se transformou pra melhor. Mudou pra melhor. A minha vida é outra. Eu sou muito mais feliz sendo mãe. Muito mais realizada. Sério. A minha missão é fazer a minha filha feliz. É fazer ela conhecer e ser próxima cada dia mais de Jesus. É instruir ela no caminho que se deve andar. Que é o caminho do Senhor. O caminho que leva aos céus. Então, essa é a minha maior missão como mãe. É como se você tivesse o seu coração batendo fora do seu peito. É um amor, assim, surreal. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês que esse vídeo já deve estar grande, né? O que eu ganhei, gente? Vocês viram aí, né? Ganhei essa caixinha. Eu nem esperava, pra falar a verdade. Eu amei, ó. Feliz dia das mães. Ainda tem alguns chocolates sobreviventes aqui, ó. Eu amei, gente, esse presente. Amei. Eu amo o chocolate da Cacau Show. Amo, amo, amo. Ganhei também... Ai, gente. Olha que gracinha. Foi a lembrancinha do Ministério Infantil, ó. Cada mãe ganhou uma foto com seu filho e um chocolate atrás. Ah, eu ganhei esse aqui da Alissa e também ganhei essa máscara, gente. Que eu queria muito da Dove. Ó, em breve vai ter vídeo aí no canal pra vocês. É a máscara de fusão de olhos. E ganhei também da EBD, gente. Essa lembrancinha aqui, ó. Que veio bis. A Alissa já comeu um. Olha que gracinha. Eu amei. Olha que fofura, gente. Também da EBD, da salinha da minha princesa, Tia Fabiana. Ó, veio uma cartinha aqui com chocolate. Olha isso. Ai, que amor. Amei. Amei mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Solta o dedo no like. Deus abençoe a cada um. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.